Estou a tomar carne, não me devem nada a mim. Podem dizer o que quiserem. Eu o que sei. Embora fingirem ser pessoas que não são. Toma. Para mim azer. Claro, porque se calhar aqui... Não, não compensa. Não convém. Não convém porque se eles entraram com um papel não podem mudar o papel. É para passar a imagem sempre bonitinha dos outros. Olha, pelo menos... Os outros é que têm de passar por... E eles safam sempre. Por isso é que eu te digo... Olha, por isso é que eu te digo, eu cá não tenho problemas. Eu não tenho problemas nenhum. E toda a gente já viu. Eu não tenho problemas porque jamais me vou envolver com gente. Mas existem pessoas que eu sei que há grandes histórias nesta casa. Esqueço. E mesmo assim ficam... Mas pronto. Eu estou nem aí. Olha, se isso é mesmo verdade, fico parva. Olha... Mas não é por coiso. Porque é assim, cada um é livre de fazer o que quiser. Mas eu nunca os imagino aí juntos. Que bem estranho. Sabes que o Carlos, toda a gente que fala aqui que gosta dele e que quer... Não vejo que a Joana fazia grandes filmes aqui por causa dele. Acho que ele ia... Ai... E ainda... Eu só tenho um conselho a dar. Eu só tenho um conselho a dar. Comecem a abrir o olho e a ver o que se passa nesta casa em redor. Eu tenho tanta coisa. Não estou a falar só da mãe da Joana. Estou a falar de tanta coisa aí que ninguém... Eu sou boa observadora, esqueço. Vocês têm que começar a estar atentos. Olha, eu não estive com ninguém desta casa nem das outras todas. Nem conheço ninguém, tampouco. Só foi de antigamente aqui na casa e... Não, mas há muitas coisas aí. Nem vou estar com ninguém. Nada é por acaso. Só filmes. É que é só filmes mesmo. E depois vão buscar coisas que não têm nada a ver. O que é que aquele gajo também tem que falar do Diogo? Quer dizer, não... Mas o Luís achas também... Mas levou resposta. Podia ter poupado ter dito aquilo, mas como ele... Mas olha, o Luís também tapa... Está sempre a referir o Diogo. Mas quem é ele para falar do Diogo e que ele mere... Quer dizer, ela acha que eu sou uma merda e está sempre a insinuar que eu merecia uma pessoa melhor porque o Diogo fez o que fez. Mas ele é quem? Quem é que é ele? Ele meteu os cornos à namorada e está a falar do quê também? Eu acho piada que as pessoas têm moral, mas... Por isso é que eu não... Não falo... É que eu não estou para me chatear. Se eu acho aquilo do Luís... Mas está sempre a bater na mesma tecla? Quantas vezes eu já não disse aquilo? Está-se a fazer de parvo que eu nunca disse? Que fala entre os dentes? Ah, pão. Eu já disse à avós que vou deixar de falar. E vou. Depois pode-me trocar, mas ao menos... Essa é a mesma merda. E porque eu só me dou com a Katia, porque não me dou com mais ninguém e que me feche aqui com a Katia. Eu não sei que filmes é que vem, hein? Feche-me aqui com a Katia. Ah, pão, que estupidez. Eu não acho. Se temos uma próxima idade... Próxim... Não... Sai, Cristiana! Sai, Cristiana! Sai, Cristiana! Se somos mais próximas, é normal. Mas não foi depois do Diogo ter saído, como eles dizem. Não. Já não estava isso quando estava... Também. Quantas vezes estávamos aqui os três boetas a tempo na conversa? Teste isso, mas eu estou com alguém por quê? Eu não preciso, meu. Eu prefiro sair, não ter ninguém... Mas tem pausia. Uma coisa tens de confessar. Estás a ficar apaixonada por ela. Não, isso é por ti. Desculpa falar. Eu sabia! Não, mas é assim. Até tinham razão que se eu realmente só estivesse com ela, mas não. Estou um pouco com toda a gente aqui. As pessoas que eu não estou é com eles. Eu acho que às vezes és um pouco influenciável. Eu acho que tu és uma pessoa influenciável. Não estou a falar por tais com elas. Ou eu não querer discutir ali à frente? Eu acho que é. Não queres discutir. Eu acho que tu és muito influenciável, mas não tem a ver com a Sofia. Sim, é isso que eu estou a dizer. Não tem a ver com a Sofia, mas... Imagina, tu agora se for preciso o Carlos disse daquilo e tu vais ficar ali a tremer. Porquê que não tens uma atitude? Tu és uma mulher, já és mãe e já tens uma... Mas eu não tenho a dizer tudo o que é. Até parece que tens de dar alguma coisa a alguém ou lá. Foi o que eu disse. Eu pensei que foi quando ele disse-me aquilo. Desculpa lá. Porque a única conversa que eu dei foi ali. O que é que o Carlos disse? O Carlos disse-me assim, ali no centro, no meio de toda a gente. E eu estava lá e eu a ouvi porque era para mim, certo? Sim. Isso assim. Lembras-te daquela conversa que tiveste com o Marco no quarto? Até então não viste eu falar aqui com ele? Sobre ela? E as coisas que ele te disse, que te avisou? Olha, eu vou-te só dar um exemplo, Cátia. Eu vou-te só dar um exemplo. É o que eu digo. Um exemplo que para ti vai ser fácil perceberes no que é que eu digo que tu és influenciável. Que este para ti é fácil de perceber. Eu aqui dentro não me acho melhor. Nem acho que o que eu faço é que é bom. Ah, mas é por causa da dois. Eu vou ter palmas. Não. Nem acho que o que eu faço aqui é que é bom. Mas, por exemplo, naquela cena dos cabelos. Sim. Lembras-te? Sim, a Erika disse para eu votar no... Não. Eu é assim. Eu não te vou dizer que tu votaste... Não votaste em mim. Não. Eu acho é que é assim. Tinhas um penteado de mulher e tinhas um penteado de homem. Todas as meninas... Votaram em ti. Apontaram no meu penteado e quiseram dar o voto para mim. Mas não é porque eu sou a melhor. Tu foste caminho do outro. Porque é dois. És influenciável. E porquê? Porque ele disse o que disse ali. Claro. Porque senão eu não tinha votado. Mas nem por ser a gente que ganha. Mas há bons exemplos iguais a esses. É verdade. Mas eu não vou... Olha, a Sofia percebeu-me. Eu só me vou calar. Sabes porquê que eu me vou calar? Percebi. Porque toda a gente a seguir ele ter falado ali não sei quê, não sei quê. Quase que parece que bate as pessoas. As pessoas todas... Mas o que é que ele tem no Carlos? Eu não ando aqui. Eu já não digo nada porque depois estou a cair na influenciar. Eu estou a me calar. Ele está bem. Porquê que eu vou estar-me a chatear? Porquê que eu vou obrigar as coisas que não é tão iniciável? Porquê que tu não tens uma opinião? Tu és que tu és. É só a minha maneira. É como o Carlos agora chegar aqui. Não te esqueças que o Marco está a te ver lá fora. Entende? Mas ela não é dona da opinião dela. Ela tem que fazer o que eles querem. Ouve lá o fogo. Estás a chegar com o seguro para não te chateares com pessoas. Mas eu não quero me chatear com ninguém agora. Eu não tenho ninguém para me chatear. Mas olha, imagina uma coisa. Imagina que eu chateava-me contigo. Porquê não sou assim? Estão-me a lixar. O senão da pessoa é o que não... Mas eu hoje fiquei chateada. Porque ela ali no centro não falou. Quer dizer, eles... Ele basicamente diz que lhe tiveram a dizer que eu era uma merda para ela se afastar de mim. Foi o que o Marco lhe disse. Mas é para ser alguma vez tipo... E tu que respondeste? Ah, eu já percebi isso. Esta em vós, Kátia, coloque o vídeo para fora. E ele disse que tu disseste, já percebi isso. Eu quero dizer que tu faça. E ali não comentaste. O que é que eu acho? Olha lá. Eu vejo que já sabias que ele tinha-me dito aquilo. Estão a falar de mim. Não, supostamente foi no quarto. Pelo às vezes foi no quarto. Mas não viste que eu disse a ele aqui que não foi? E foi na cozinha que eu... Mas ele foi-se embora e disse, ah, não descansas que... E repetiu outra vez que foi no quarto. E eu me lembro. Juro que para a minha saúde, para a minha filha, não me lembro disso. Mas não interessa. Mesmo que ele te tenha dito ali, tu o que é que respondeste? Ah, eu já percebi. Eu disse, eu percebi. Não quer dizer que o faça. E nunca fingi isso. Entendes? Não é isso. É que tu já... Ao dizer, eu já percebi, é do tipo, já percebi que ela está para tentar influenciar. Que ela... Não é nada... Mas não foi com essa intenção. Foi isso que eles te foram dizer, ou não foi? Mas não foi com essa intenção. A esclarecer as coisas logo. Claro, então... Porque não é essa a intenção que eu peguei isso. Eu que fico malada, quer dizer, se foda-se, mas ela também acha que eu estou a falta com ela por causa de... Logicamente não. Eu disse que já percebi o que ele quis dizer. Olha, eu prefiro estar sozinha e toda a gente contra mim, que é o que acontece... Ah pá, mas eu tenho que estar aqui e comprar amizades para quê? Eu tenho que estar aqui e comprar amizades para alguém. É ganhar uma coisa com isso. Eu quero saber... Com este quarto não me vem com toda a gente. Mas é que ela saber dar mal aqui com alguém. Eu não sabia. É no dia que me dar aqui mal com alguém. Pega-me as coisas e vou-me embora. Lá está. Porquê? Mas eu não... Porque ninguém tem razões. Porque a vida é assim, Cátia. Cátia, a vida é assim. Tu, na rua, uma pessoa chama-te nomes. Imagina. É ver as costas, não manda a andar. Pronto. Mas as coisas... Exatamente. Mas aqui, tu não podes virar as costas porque isso é uma atitude cobarde. Mas porquê que eu tenho que discutir contigo? Alguém discute contigo e tu dizes eu faço as balas e vou-me embora. As coisas não são assim. Não é nada disso, amor. Mas olha lá, porquê que eu tenho que estar a discutir consigo? Eu não tenho nada a falar contigo. Eu fico magoada a estar em toda a gente ali contra mim e ele fazer uma observação contra mim e eu dizer... Mas eu disse. Eu já percebi. Mas escuta, eu disse. E tu ficares ali. Mas eu não estou a falar sobre isso. Eu estou a falar sobre aquilo que ela me disse. Foga. Claro, eu disse. Eu já percebi. Ela está a confirmar a cena. Não é? Foga. Não sou parva nenhuma. Desculpa lá. Eu já entendi o que ele quis dizer, mas não quer dizer que o faça. Entendeste? Foi isso que eu quis dizer. Mas eu não... Confirmo que ela disse da Erika que vinha aqui, que nunca tinha vindo e vinha aqui. Foi o que eu disse. Se me expressei mal. Peço desculpa. Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. Não é isso que eu quis dizer. É que tu ali poderes ter dito, olha, desculpa lá. Mas disseram-me aquilo que tu sabes e nem me tinhas de dizer. Sim. Mas é assim. Eu não acho que ela esteja a fazer isso. Tipo, tu não tinhas de me defender. Mas ali, tipo, quase que confirmou. Mas eu confirmei. Que eu estou com ela. Estão-me sempre a dizer que eu estou com ela, que é por causa do jogo. Ainda não percebi porquê. Eu também ainda não percebi porquê essa conversa. Mesmo que fosse, ela dizia. Eu disse que estava sempre com eles. É normal. Que falemos mais. Como tu falavas com a Maria Joana. Tipo, há sempre uma pessoa mais próxima. Mas eu dou-me contigo, brinco contigo, brinco com a Xana que entrou agora. Eu também me dou com os outros. Brinco com a Cristiana. Eu também me dou com os outros. Brincava com a Érica. Mais distante, mas não foi por causa sempre daquela cena. Eu também me dou com os outros. As únicas pessoas que eu me dou são os Roles 13 e o Carlos há algum tempo. Então, mas eu também me dou com os outros. Posso estar mais parada, estou no meu canto. Agora, se dormimos juntas, é normal que a gente pare aqui e ela também se venha a deitar aqui. Então, mas é uma apontar mais quieta e mais chossegada. Venho sempre a malhar aqui. É verdade. Ou eu sou maluca ou eu não sei. É que toda a gente entende ao contrário. Mas eu o que disse foi isso. Foi que já percebi o que ele quis dizer. Como é que é? Já percebi o que ele quis dizer. Não quero dizer que o faça. E confirmo que realmente a Érica vinha aqui. O que o Carlos estava a dizer é que eles supostamente fizeram-te uma lavagem. Eles dizem que eu te faço a ti, mas eu nunca disse, olha, o Carlos e o Marco nunca disse isso. Eu estava na cozinha e até disse-te a ti o que ele me disse. Eu disse assim, não, Marco, olha, tu nunca digas que eu falei ou alguém se fala ao pé de mim. Ela nunca falou mal de ninguém ao pé de mim. Que as conversas que eu tenho com ela é sobre ela e sobre minhas coisas. Esse comentário é coisas minhas. Nunca digo. Não é nada dos outros que fica aqui baixo. Eu nunca faria o que eles fazem. Porque o Marco foi dizer. É a imbeça abres os olhos porque ela não sei o que, não sei o que. Algum dia eu fazia isso a ela. Até essas que querem dizer alguma coisa. Ela tem que ter uns anos. Mas tu precisas que alguém te vá dizer isso. É assim, é. Eu dava vontade de rir. Igual que a mim. Eles têm muito comando sobre ti. Mas está aí. E tem. Eu acho vontade de rir. E não digo nada das vezes porquê. E depois é outra coisa. Eu não quero dizer que eu faço. Eu não quero dizer que eu faço. Eu já disse isso, Carla. Mas o teu silêncio dá a entender a toda a vida. E como se ela fosse uma coisa. Eu já disse uma coisa. Eu não sei. Todas as coisas foi assim. Oh, Cátia. Eu já disse à Cátia que... Não digo que eles não gostam de ti. Porque eu sei que eles gostam de ti. Mas eles metem-te muito. Por exemplo, se eles tiverem que dizem assim. A Sofia é mais bonita. Eles vão dizer que és tu. Só para não... Tu és tipo... Empurram tudo para ela. Estás a ver? Tipo, eles fogem dos assuntos. Eu percebo que a protegem. Eu percebo que a protegem. Eu percebo que a protegem. É isso que eu estou a dizer. Eu sei que eles gostam dela. Mas uma coisa a protegerem. E a protegem. Mas... Outra coisa a protegerem. Outra coisa é mandar. Isso aí é diferente. É isso que eu estou a dizer. Para além de terem muito como é que soube eu veres. Se tu te aperceberes, mano. Achas? Tenho a certeza. Eu já o tenho visto. Eu me calar. Muitas vezes. É porque eu sou assim. Tu não te fazes frente a ele. Esquece. É porque eu sou assim. Eu sempre fui assim. Todo jogo é sempre fui assim. Está aí. É uma postura. Ninguém pode criticar. Percebes? Mas fica mal para as pessoas que gostam de te magoar. Por exemplo, a Joana também pode estar magoada contigo. Exato. Porque ela... Mas eu já te expliquei o que eu quis dizer. A minha visão falsa. Acho que sim. Cheguei aqui de cima. Mas qual conversa? É uma das coisas, Cátia. Eu que mais me chatei. Tu percebes. Tu chegaste aqui e disse sim. Mas o que será que ele disse? Quer dizer, tu percebeste que ele disse aquilo. Mas não disseste ali. Eu perguntei. Porque não disse ali. E oficialmente não disse ali. Mas ele chegou aqui e disse o quê? Depois ele chegou aqui e disse o quê? Fica-te mal de estar a dizer o que tu dizes. Mas eu sei aquilo. E tu já não dizes. Conheço. Mas eu já disse. Mas eu já sei aquilo que disse. Que foi na cozinha. E se eu falei com ele no quarto? Não falei com ele no quarto? Não lembra? Estão a perceber? E mesmo que ele me disse alguma coisa. As pessoas vão ver que eu não fiz nada daquilo que eu me disse. Estão a perceber? Mas aqui não é questão de tu fazeres. Tu realmente continuaste a dar-se comigo. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer isso. Mas o facto dele dizer que tu disse bué das cenas, que eu sei o que foi. Mas aquilo que eu te disse. E tu dizeres. Não me disse bué das cenas. Eu já percebi isso. Disse aquilo ali à frente. Mas ele disse bué das coisas ali o Marco. E a tua resposta conforme o que ele disse ali foi. Sim, eu já percebi isso. Ou seja. Eu já percebi o que ele quis me dizer. Eu disse. Olha, eu já percebi. Já percebi aquilo que ele me disse. Qual era a mensagem que ele queria me dizer. Não quer dizer que eu faça. Agora eu chego ao pé da Débora e digo assim. Olha, estás a reparar que a Cristiana está se aproximando a ti porque quer julgar. E tu. Ah, eu já percebi. Mas isto é ele para se meter contigo. Já percebi o que estás a dizer? Ou já percebi? Já me apercebi. Mas no meu ponto de vista vejo assim. E agora? Queres fazer o quê? Olha, já não digo mais nada. Errei. Tudo bem errei mas no meu ponto de vista é esse. Se alguém me percebes. Olha, dos anos não faço. É tudo a perceber. É tudo a perceber. É tudo a perceber. É tudo a perceber. Quando eu tiver alguma dúvida pergunte logo. É melhor. Tadinha. É que isto não é tudo. É melhor. Porque eu não disse. Já percebi e fiz aquilo que ele disseram. Porque uma coisa que eu não faço é falar com as pessoas tipo por frete ou por jogo, o que for. Eu quando não gosto, não gosto e não me dou. Eu preferia ficar aqui sem mudar para ninguém. Após, mas que ele faz isso para tu ficar mal. Para cá se tem uma sorte de mudar bem contigo, dar bem com a Cris, dar bem com a Diana. Mas se não me desce por ninguém. Olha, a sério, eu ficava aqui na boa. E a Ana percebeu que isto é mesmo para a taziná-la. A taziná-la? A taziná-la? A taziná-la? A taziná-la. A taziná-la. A taziná-la de cima. Não, não é. A sério, não é sequer que conversemos. A taziná-la. É mesmo para banho ou não? Sinceramente. Eu quero taziná-la a cabeça. Eu digo Marcos, eu quando sigo aqui vou conquistar o Marcella. Não digas isto até já começar a chorar. Por favor, vou roubar-te que eu não estou aprendendo como é que é. Mas olha, eu é que devia estar a discutir com a Sofia. Porque eu é que entrei com a Cátia. A Cátia é que dormiu comigo e não estou a entender essa troca. Vocês são todas umas estúpidas de um rango. Não é? Eu fico mesmo triste com estas mãos juntos. Fico mesmo triste. Não sei porque eles já não é a primeira vez fiz isso. Porquê? Eu também não entendi. Eu estou a cagar porque eles pensam de mim. Porque o jogo deles já percebi desde o início. Agora foi embora à Érica. Eles têm de ter alguém para implicar. Para implicar, exato. Porque eu não disse nada para eles implicarem. Eles já tinham de falar. São duas pessoas que sempre criticaram a Érica. A cena foi por acaso que nem quiseste dar opinião. Calaste-te para não haver treta. E até assim... Eles queriam estar... Percebes? Isso é para picá-la. Porque eu já percebi o jogo, percebes? Mas é para picá-la. Percebes? Eu já percebi o jogo deles. Porque agora a Érica foi embora e eles têm de dar a churra de alguma maneira. Mas eu não vou entrar por aí. Eu sou uma pessoa que dou sempre a opinião. Mas eu acho que se tu tiveres as atitudes boas com o Luís, só tens o bom dele. E é o mesmo com o Carlos. Se não tens essa cena por trás das costas e tentares... Eu não vou escrever para quem vai explicar, mas porquê? O Luís... Pode ser uma coisa para vocês, mas o Luís tem um lado bem-mau. Então o quê? Eu já atupei o lado dele mau. E ele aproveita-se todas as situações. Por exemplo, no outro dia ele interpretou aquilo à maneira que lhe convinha. Porque não lhe estava a dizer nada daquilo. Quando foi a cena do mar, que não sei o quê... De ajudar, não sei o quê. Mas isso era porque ele estava dando a voz? Porque eu também não interpretei da maneira que ele interpretou. Desculpa lá. Ninguém interpretou porque não foi isso que eu disse. Até estava a ser irónica. Mas sabem como tudo picas? Não! Não sabem como é que eu me pico. É o jogo deles. O Luís, se calhar ganhou, foi o facto de ir contra mim. E ele sabe que... Tu respondes logo ainda sei o quê. Percebes? Porque ele ganhou. Porque eu tinha muita gente que não gostava. Mas isso é muito mau. E ele quando disse-me que é da merda, jiba desde em dia e vamos votar nele bem. E ele quer continuar com essa cena. Mas ele pode continuar. Eu não vou continuar com ele porque eu estou-me a cagar para ele. Estou-me a cagar para ele. Estou-me a cagar para o Wilson. Estou-me a cagar para o Carlos, percebes? Eles podem se matar à minha frente que eu olho. Mas você acha atitudes maus, por exemplo? Porque eu já percebi a cena deles. Estou-me até eles a picar-me. Porque quantas vezes? Eu não estou a falar com uma pessoa e o Wilson se mete. Não estou a falar com não sei o quê e o Luís se mete. É contra mim. Porque as pessoas se metem nos assuntos? Ali a voz perguntou e eu respondi. Mas é uma opinião que eu já dei mil vezes. Mas porque é que as pessoas fazem o que nunca ouviram? Fogo. É que até cansa. Está a ser para bater tal, tal, tal. Eu já estou farta. Eu vou estar aqui levantando o dedo para aparecer. Se a voz me pergunta a seguir, claro que eu vou dar a minha opinião. Mas eu vou estar dentro porque eu acho porque não sei o quê. Para quê? Eu não faço as coisas para aparecer. Se a voz me pergunta, eu respondo. Agora, por opção própria, já disse a voz bem de vez, já lhe manda-me embora. Porque eu não vou-me chatear com ninguém só para aparecer. Prefiro ir embora. Se eu tiver que dizer alguma coisa, digo. Eu sei que isto é sempre um jogo de insistências. Sabe, calma. Mete uma imagem por causa do Wilson. Ou não sei o quê. E as coisas, temos que falar das coisas. Mas tu não viste um serpador? Até eu estar nesta casa, vou-me pôr sempre com os memes em redes. E o Wilson a dizer que eu parei de dançar quando ele entrou aqui. Eu nem me lembro disso. Quando? Eu também não me lembro. Mas já sabes quando a pessoa depois tem alguma coisa contra a outra tudo. Não pode atingir com tudo. Mas tem alguma lógica ter parado porque ele entrou. Foi nessa noite. Olha, a seguir fomos fazer o jogo. Eu estava com a peruca. E disse-lhe isso. Exatamente isso. Quando é que você morrer. Que eu disse assim. Exato. Eu disse assim. Pois, ele participa muito. Ele dorme muito porque vai para a dança dele é assim. Se eu disse ali, qual é que é a minha cena de não dizer aqui? Percebes? Eu não digo nada nas costas. Toda a gente comenta. Mas dizer mal as costas, não. Eu comento uma coisa que digo ali. Eu digo-te uma coisa. Eu estou-me a cagar. Se vieram imagens minhas, não foi nada que eu já não tenha dito. Isso. Ninguém me pode apontar. O que é que foi? É que a gente está a olhar para mim ali, ó. Então eu ia já estar ali. Francisco, como te sentes? Eu não estou nesse modo. Lembras-te? E vocês estavam aí? Então não lembras-te que o Wilson estava aí? Mas eu não me estava a exibir para ele. Lembras-te que eu estava para vocês todas? Só que eles foram apanhar por nós. Claro. Eles fizeram uma maneira de ouvir. Porque eu lembro-me que até vocês estavam. E a Sofia estava sempre a rir. Só que eu e eu sou a nebra. Mano, se me estás a ouvir, mando-me. Agora quem não se lembra sou eu. Visto de casa é uma coisa, mas visto ao vivo, ainda melhor. Esquece, é muito bom. E eu estava muito descansadinho. Digo assim, isto hoje já não sobra nada para mim. Não. É sempre. Sobra para todos.